O Senhor leva uma casa de amor Leva o mundo que eu vou já Leva o mundo que eu vou já Leva o mundo que eu vou já Leva o mundo que eu vou Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou A banca da vitamina ponta Corrindo o rádio, a minha carta de amor Te sentei bastante, papel, maçado e fervente Te julgar, vou vestir Eu volto logo, me espero Não tem que nunca ir comigo Eu quero ver mais o fim Por isso que você não faz É uma casa de amor Leva o mundo e se não voa 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 Mas esse cara tem a língua solta A minha vida ele musicou Lava em casa a vitamina bomba Eu vi o sol de a minha carta de amor De ser metálico e convite De ser um lugar no destino Eu volto logo e me espero morrer Comigo, eu quero ver o nosso fim Eu sou meu senhor pra ver uma carta de amor Leva o mundo em voo 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 Leva o mundo em voo